Te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal. Esse relato foi tirado das revelações de Nossa Senhora de Anguera, Bahia. Ela mostrou o céu e o inferno ao vidente Pedro Regis. Confira esse importante testemunho. Vivemos em um mundo materialista, onde muitos dizem que não acreditam na existência do céu e do inferno. Confira o testemunho. Visão do céu Em novembro de 1987, Nossa Senhora me mostrou o céu. A visão foi como um bálsamo para mim. A Virgem me pediu que olhasse em direção ao reservatório de água ao lado da cruz, onde ela me aparece. Ao olhar havia uma grande multidão de pessoas, não sei dizer se milhares ou milhões, que caminhavam em direção a um grande trono. O lugar era cheio de luz, mas a luz que emanava do grande trono me chamou bastante atenção. Era algo espetacular. Sua altura era imensa e estava cercada por anjos. Tinha certeza que era exatamente ali que Jesus estava, apesar de não tê-lo visto. Mas sentia em meu coração que era exatamente ali que Deus se encontrava. Naquele momento, sentia em meu coração uma grande paz e gostaria que a visão continuasse por muito tempo, pois estava me sentindo bem em contemplar a tamanha beleza. As vestes dos que lá se encontravam eram tão claras que acredito não existir num mundo tamanha brancura. As pessoas se abraçavam felizes e vi que havia também um grande jardim. A felicidade das pessoas era tão grande que nada nesse mundo poderia se comparar. Não vi a entrada nem saída. Era como se eu estivesse vendo as cenas por dentro. Foi realmente uma visão prazerosa que eu jamais irei esquecer. Diante do trono vi que as pessoas estavam ajoelhadas. Apesar de não ter escutado, senti que estavam cantando. Ora ficava em silêncio, olhando em direção ao grande trono. Certamente contemplando o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Todos traziam em seu rosto, repito, uma imensa felicidade. Passando alguns minutos ou segundos, não sei bem, aquela visão divina desapareceu, deixando dentro de mim uma imensa saudade. Nossa Senhora me disse que aquilo que Deus tem preparado para os seus, jamais os olhos humanos contemplaram completamente e que nenhum homem jamais experimentou. Ela me disse que seu desejo é que todos mudem de vida para que um dia possam estar com ela e com Jesus na eternidade. Diante de tudo que vi, pude compreender a palavra de Jesus, quando disse, na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus quis dizer que lá há lugares para todos, e é por isso que Nossa Senhora vem nos chamando a mudar de vida. Pois se não nos convertermos, não entraremos no céu. Nunca poderia imaginar que um dia pudesse ver tamanha maravilha, que tudo seja para a honra e glória de Jesus e de sua mãe Maria Santana. Visão do Inferno No dia 7 de novembro do ano de 1987, sábado, tive uma visão que me deixou extremamente angustiado. Nossa Senhora apareceu triste e transmitiu uma mensagem, na qual falou sobre a importância do perdão, e disse que implorava aos homens que não pecassem, pois seu coração imaculado sofria pelas ingratidões cometidas pelos homens. Depois de transmitir a mensagem, Nossa Senhora pediu que eu me levantasse e me conduziu até a parte mais alta do local. Chegando lá, ela pediu que eu olhasse para baixo, e ao olhar vi como que um mar de fogo parecia que eu estava flutuando por cima, pois a impressão que tinha era que estava tendo aquela visão de um lugar muito alto. Vi um grande número de pessoas que se agitavam em grande desespero, em meio a chamas que em certos momentos pareciam larvas de um vulcão. Naquele instante, senti uma profunda tristeza invadir minha alma, pois antes mesmo que Nossa Senhora falasse, eu sabia que estava tendo uma visão do inferno. vi naquelas almas um desespero que jamais poderia imaginar, ouvi vozes e vi que levantavam as mãos gritando, desesperadas por um socorro. Não consegui identificar ninguém, mas posso dizer que a tristeza era tão grande, que só em estar vendo tudo aquilo, senti em meu interior algo muito ruim. Meu corpo tremia diante de tamanha visão, e por segundos, eu me recordei de todos os erros que eu tinha cometido no passado. Vi naquele momento, almas que suplicavam por um socorro que jamais chegaria. Não sei explicar direito, mas foi como se dentro da minha mente passasse um filme da minha vida, mostrando-me as coisas erradas que eu fiz. As coisas aconteceram muito rápidas, mas foi tempo suficiente para que eu pudesse ver que as almas dos que se condenam no inferno sentem um desespero eterno. A verdade é que Deus não está brincando. Não sei se estão me entendendo, mas foi isso que aconteceu. Durante dias, pensei naquela visão e comecei a entender melhor o porquê de Nossa Senhora aparecer. Vi no rosto da Virgem uma tristeza tão grande e senti dentro de mim um remorso, pois sabia que a Virgem estava triste por causa das almas que vão se perdendo em número cada vez maior e por causa dos nossos pecados. As pessoas me perguntam por que Deus deixa as almas se precipitarem no inferno? E como resposta, digo sempre que Deus não quer a perdição de seus filhos. Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. Mas quer também que o homem use sua liberdade de forma certa. As pessoas, na sua grande maioria, estão vivendo afastados do Criador e por essa razão estão cavando sua própria sepultura eterna que é o inferno. Hoje muitas pessoas vivem uma vida de pecado, só pensam nas riquezas, nas vaidades, no poder e se esquecem de Deus. Passam a vida inteira cometendo pecado mortal, não rezam, não se aproximam dos sacramentos, acham que tudo é normal e por fim acabam se perdendo eternamente. Em Jesus, o Pai nos mostrou o caminho da salvação. Se nós usarmos de forma errada a nossa liberdade e não queremos seguir esse caminho que é Jesus, certamente não chegaremos ao paraíso e onde está a culpa de Deus nisso. O Senhor já continua fazendo sua parte, enviou seu filho para nos salvar, fundou sua igreja deixando nela sacramentos indispensáveis à nossa salvação e agora está enviando sua mãe e nossa Maria Santíssima para nos alertar. Digo sempre que se nós fôssemos fieis a Jesus, Nossa Senhora não precisava aparecer, mas se ela está vindo, não tenhamos isso como uma brincadeira. Esse foi um breve testemunho do confidente de Nossa Senhora Pedro Regis de Anguera, Bahia. Nossa Senhora te cubra de bênçãos, você e toda sua família e que o Senhor Jesus envie uma legião de anjos e arcanjos para acampar em volta da casa de cada um de vocês. Milícias todas do céu, legião dos anjos de Maria, rogai por nós e defendê-nos no coração.